Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano e ao último TT News sobre 2020. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, aqui estamos no dia 1 de janeiro de 2021 para vos trazer as notícias do mês de dezembro. Eu espero que tenham passado uma bela noite de dia 31 e que estejam agora aqui fresquinhos para começar um ano em grande. E, sem mais demoras, vamos lá então passar às notícias de dezembro. Começando, como sempre, com as notícias cá da casa. O Sérgio, mais uma vez, voltou ao podcast A Sociedade para falar sobre Tolkien. Tolkien, Tolkien com o Tolkien Talk. Neste caso, com o Sérgio Ramos. Um vídeo de Tira Dúvidas sobre Tolkien. O Sérgio traduziu também o profácio completo da primeira edição do Senhor dos Anéis lá para o site Tolkienista. O site da Cristina Casagrande. E tivemos aqui também um vídeo muito importante que saiu este mês no dia 25 de dezembro, no dia de Natal. O Lucas Nogueira Garcia, que é um dos Chips, é membro aqui do TT. Ele já tem vindo a compor algumas músicas para o canal. Músicas que muitas vezes vocês ouvem nos nossos vídeos e perguntam de quem é a música, qual é a música. Decidimos agrupar algumas músicas e lançámos o primeiro álbum do Lucas aqui no TT. Aino Lindaler. Mas os álbuns do Lucas não ficam por aqui. Continuem desse lado e aguardem. Informe também que agora, no final do mês de dezembro, saiu o anuário de 2020 de Tolkien, no Brasil também pelo site Tolkienista. Agora, em relação à série, tivemos então aquela que foi, assim, uma das grandes notícias do ano em relação à série do Senhor dos Anéis da Amazon. Pois foi revelada a segunda wave de atores da série. Muitos deles já haviam certos rumores, já se sabia em parte que estes atores estavam na série, mas agora foi divulgada oficialmente a segunda wave em dezembro, tendo sido a primeira wave em janeiro. Eu gravei um vídeo específico a falar dos 20 novos atores que foram agora anunciados pela Amazon, onde fala um pouco da sua carreira, quem são eles, se são ou não conhecidos. Por isso, se quiserem saber mais sobre, então, os novos atores da série, passem lá no último TT News. E revelado por Juan Baiona, sabemos que ele já acabou o seu trabalho na Nova Zelândia. Ele partilhou uma foto no seu Instagram, onde diz Última foto na Nova Zelândia. Não tenho palavras para agradecer a esta terra extraordinária e a estas lindas pessoas por me receberem neste último ano e meio. O meu coração sente-se um pouco kiwi, ou seja, um pouco neo-zelandês, e mal posso esperar por estar de volta. Sabemos que Juan Baiona estava responsável, ele seria o diretor, dos primeiros dois episódios da série. Por isso, aquilo que podemos supor é que os dois primeiros episódios da série já estarão prontos. No entanto, até o Independent, o jornal, disse que a primeira temporada já estava acabada. Bem, vamos ter de continuar à espera e ver o que aí vem. Entretanto, Ismael Cruz Cordoba, que é um dos atores que está a trabalhar na série, publicou no seu Instagram um story, onde diz que está a gravar há quase um ano e ainda faltam seis meses de gravações. Em relação a livros, este mês, tivemos dois anúncios, mas não são livros de Tolkien. Tivemos o anúncio do livro George MacDonald de C.S. Lewis. Lewis selecionou o texto de George MacDonald, e nós já temos aqui um vídeo sobre o ator, que era tanto uma influência de Lewis como de Tolkien. Foi também anunciada este mês uma nova tradução brasileira de uma das mais importantes obras de George MacDonald, Fantasies, uma obra que influenciou Tolkien, que influenciou Lewis, obra-prima da fantasia clássica. E uma das mais importantes também, é claro, de George MacDonald. Em relação a colecionáveis figuras este mês, a Asmus Toys anunciou uma nova figura de um Elven Warrior, de um guerreiro élfico, e foi também finalmente neste mês de dezembro que foram lançados os remasters dos filmes do Peter Jackson, em 4K e UTA HD. Neste mês também houve assim uma grande, digamos, notícia. Pois, bem no início de dezembro, começou-se a falar no Northmore Project, que começou a ser divulgado por atores como Ian McKellen, o ator que interpreta Gandalf, John Rhys-Davies, Gimli, e Martin Freeman, o bilbo de O Hobbit. Dizia-se que este projeto consistia em comprar-se a casa de Tolkien para ser criado no Centro de Estudos de Tolkien, porque não existe nenhum mundo, há uma espécie de museu. A casa em questão é a casa na Northmore Road, o número 20, onde Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis. O que se veio a verificar com o passar do tempo era que o projeto não era muito claro em si, não era transparente, e não era bem aquilo que se parecia. O projeto é uma agoniação de fundos, os fãs dão dinheiro para o projeto, para a casa de Tolkien ser comprada, mas, no entanto, não é dito o que é que acontece com o dinheiro se o projeto não avançar para a frente, se não for alcançado o objetivo. Pelo que se veio a verificar, também não parece ser um centro de estudos de Tolkien, mas sim um retiro para escritores, não é algo público, que vai estar aberto ao público para visitar. Bem, uma confusão. Nem o Tolkien State, nem a The Tolkien Society, estão envolvidos no projeto, e a própria Tolkien Society lançou um comunicado em relação ao projeto. Nós traduzimos esse comunicado e temos publicado nas nossas redes sociais, vou deixar aqui o link em baixo, na caixa de inscrição. Em relação à casa de Tolkien, ela não está em risco de ser derrubada, ou quer que seja, ela está numa área de conservação, uma área residencial, que ainda por cima é uma área de pouco acesso, e tem sempre muitos carros estacionados, é uma área residencial, não é uma zona onde possa haver um grande centro que atrai turistas, sendo que a própria casa já atrai turistas. Pronto. Aniversários este mês, tivemos o aniversário de Bernard Hill, o ator que interpreta Theoden, Dominic Monaghan, o ator que interpreta Mary, Miranda Otto, Ewen, e Dean O'Gorman, o ator que interpreta Philly. Foi também lançado, no dia 27 de 12 de 2005, o The Lord of the Rings, A Reader's Companion, de Wayne, Gene Heyman, e Christina Scull. Este mês, infelizmente, tivemos a morte de Walter Rupert, que era secretário de C.S. Lewis, e responsável pela publicação de muitas das suas obras, incluindo cartas e também obras póstumas. E é isso, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Dezembro foi um mês fraquinho em termos de notícias, comparando com os meses que tivemos aí ao longo do ano. Mas é para nos preparar agora para 2021, porque iremos ter muita coisa. Eu sinto que vai ser um ano em cheio. Série, iremos ter também o lançamento do jogo do Gollum, um novo livro de Nature of Middleheart, por Karl Osterer, e também serão os 20 anos do lançamento da Irmandade do Anel nos cinemas. E iremos ter também edições de colecionador relacionadas com os remasters dos filmes, que falámos anteriormente. Vai ser um ano em cheio, e eu espero que venham aí muitas, muitas novidades. Por isso, só, ficamos por aqui. Vocês já sabem, se ainda não fizeram, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam. Qual a notícia que mais gostaram de 2021? 2020? Calma. Qual a novidade que vos deixam mais contente, por exemplo? Enfim, foi um ano em grande, em cheio, foi um ano atípico. E nós fizemos também um apanhado de 2020 no vídeo que saiu na quarta-feira, a retrospectiva de 2020. Eu e o Filipe. Também nos podem ajudar seguindo as nossas redes sociais através da Amazon.com.br. Podem comprar livros, outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video, tudo através dos links do TT. Também se podem tornar padrinhos, ou madrinhas aqui do canal, ou legendários, ajudando-nos com as legendas para os nossos vídeos aqui do canal. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. Um bom ano novo e um grande beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti